Houve outro acidente na 259. É, dessa vez no trecho que fica na cidade de Conselheiro Pena. Tô falando, gente. O que que tá acontecendo com esse maio amarelo nosso? Não, tá estranho. Tá estranho. Cinco pessoas, sendo três da mesma família, ficaram feridas depois que a condutora de um carro perdeu o controle da direção do veículo, bateu em um barranco e capotou lá. Deixa eu chamar o Miguel Brás. Ô Miguel, talvez você nem tenha resposta. Eu tô perguntando aqui, é mais um desabafo. O que que tá acontecendo com esse maio amarelo, Miguel? Pois é, Nico. Diariamente a gente tá noticiando aí sobre essas campanhas de prevenção, principalmente focando em acidentes. Mas, né, as autoridades continuam registrando esse tipo de ocorrência, principalmente aqui nas rodovias que cortam a nossa região. Acerca desse acidente, Nico, a família chegava a Conselheiro Pena. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a condutora relatou que uma carreta invadiu a contramão. Com isso, ela perdeu o controle da direção, o veículo bateu no barranco e em seguida capotou. Havia cinco pessoas dentro do veículo. Ainda de acordo com informações do boletim de ocorrência, três são da mesma família. Todas essas pessoas foram socorridas por uma ambulância da cidade e encaminhadas a um hospital. A informação é de que duas delas precisaram ser transferidas para o hospital de Governador Valadares. Por causa deste acidente, o trânsito ficou bloqueado nos dois sentidos. A polícia fez o controle até então para evitar que outro sinistro ocorresse. O serviço de guincho foi acionado e removeu o veículo ao pátio do Detran. A gente vê aí nas imagens que o veículo ficou bastante danificado e ficou de rodas para o ar. Agora, as autoridades vão apurar o que de fato causou este acidente na BR-259, já na cidade de Conselheiro Pena. A gente fica aguardando o que a perícia vai apontar, né, Miguel? Mas a gente vai lamentando pelas imagens. A gente vê que a rodovia que não tem acostamento, né? A rodovia que não tem acostamento é um fluxo muito grande de pessoas que são usuárias do sistema TFD, tratamento fora do domicílio, que vêm de Conselheiro Pena para a região de Governador Valadares para fazer um tratamento médico, um acompanhamento cirúrgico, pós-cirúrgico, alguns para fazer outros exames mais, né? E tem outras coisas também. Tem gente que vem fazer negócios, tem advogados, procuradores que prestam serviço nas cidades aqui vizinhas, que vão e vêm, vão para a audiência. Tem aí os caminhoneiros, carreteiros, bitrenzeiros que têm que transportar o progresso desse país. E nós outros que vamos, vez ou outra, lá fazer algum trabalho de mídia ou alguém que vai passear, a gente tem que ter o máximo de cuidado, viu, gente? Que é daqui para ali. O acidente é um negócio estranho. É milésimo de segundo aquela barulhada quando se assusta. Pronto, já foi. E agora, né? Aí, três pessoas da mesma família ficaram feridas. Obrigado, viu, Miguel? Obrigado. Meu Deus. Ô, Bebiano, você depois perde o Júnior aí para fazer um levantamento? A turma conversar aí com a Polícia Militar Rodoviária, com a PRF também, se quiser, se entender, viu, produção? Fazer um levantamento desses acidentes aí de abril até aqui nesse Maia Amarela, até presente semana? Gente do céu! A 116, então, ela está me assustando. Eu já falei aqui, eu ia sempre a Belo Horizonte. Eu estou evitando isso. Meus parentes lá, parentes da minha esposa, podem ficar com raiva, mas melhor vocês com raiva e eu continuar vivo aqui. Ah, que isso, entra no estado. Chega lá o pescoço até enrijecido. Tanta angústia que a gente fica em cada curva. Olha o que vem ali agora. Cruz credo. E aí E aí